Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sigo a tua presença até no meu olhar Sempre ao meu lado, sempre longe de mim Sempre mais do suficiente, sempre assim e assim Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sigo a tua presença até no meu olhar Nunca me deixes preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sigo a tua presença até no meu olhar Obrigada Obrigada